Olá, este é o Mais Educação. Brasiliano Ramos nasceu no dia 27 de outubro de 1892 em Quebrangulo, Alagoas. Sua estreia como escritor ocorre em 1933 com a obra Caetés. Em março de 1936 é preso por atividades consideradas subversivas, embora não tenha sido acusado formalmente. Essas experiências são relataras no livro Memórias do Cárcere. Brasiliano Ramos é considerado um dos melhores romancistas brasileiros. Em seus livros, a lei maior é a da selva. Portanto, a luta pela sobrevivência parece ser o grande ponto de contato entre todos os personagens. São leituras obrigatórias para vestibulandos, os livros Vidas Secas e São Bernardo. Até a próxima com mais educação! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti